E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês no canal E eles anunciaram, pra surpresa de todos, a Capitã Marvel do filme Vingadores Ultimato Que é a última aparição dessa Capitã, de cabelo curto O que a galera tava pedindo bastante, mas eles não tinham mostrado o protótipo Nem intenção de lançar ela, então por isso a surpresa Ela veio até na frente da Feiticeira Escarlate, da Mantis Que já tinham sido mostradas em eventos e até agora não foram anunciadas Então eles passaram essa Capitã na frente E olha só, é só elogios na internet gente, impressionante isso Todo mundo, ou praticamente todo mundo, tá elogiando esse rosto Ficou perfeita cara, eu vou falar o que? O cabelo tá igual, o rosto tá muito parecido Tá melhor que a primeira versão na minha opinião, o rosto né O uniforme tá muito bonito também Essa cor invertida, onde era azul no primeiro Vou colocar um vermelho agora, deixou a figura mais bonita O visual mais impactante na minha opinião Essa faixinha na cintura também deixa ela bem bonita Parece que ela tá se movimentando bem aí dentro desse uniforme Vamos ver isso em mãos né Então a gente tem alguns efeitos aí de poder nas duas mãos pra ela Ela tem uma mãozinha inclusive pra encaixar esse efeito Vem com outras mãozinhas Na verdade ela é simples assim, ela não vem com tanto acessório Mas ela vem com a manopla E essa manopla acende também Ela tem efeito de luz assim como as mãozinhas Pro efeito Então assim, é uma peça que eu acho que vai vender bem Inclusive mais que a primeira versão Eu sinceramente gostei mais dessa do que da primeira Só que eu já comprei a primeira E não recebi ainda por conta do vírus Já era pra ter tido review no canal inclusive Mas ela tá lá no Japão encalhada E os caras não conseguem enviar pro Brasil Porque nada tá sendo enviado pro Brasil Então assim, vai ter review da primeira Não garanto quando Agora, eu me interessei muito por essa Essa tá prevista pra sair só no final de 2021 Início de 2022 Vai demorar muito tempo Eu acredito que até esse momento dela sair A primeira tenha chegado pra mim E eu já tenha postado o review Enjoado dela Aí eu troco por essa aí, entendeu? Vou tentar fazer esse esquema aí Pra mim tá muito bonita mesmo Você vai encontrar ela à venda Na BBTS, né? Eles já devem ter aberto a pré-venda O link tá aí embaixo, tá? E é isso Vou ficando por aqui Então diz aí o que você achou nos comentários Se você também curtiu muito ela Ou se você não gostou, enfim Cada um tem uma opinião É isso Se você não é inscrito no canal Se inscreve, hein? Um abraço Fui! Tchau! Tchau!